Música O foco de um treinamento às vésperas de uma partida geralmente é o time que irá entrar em campo para enfrentar o próximo adversário. Mas pelos lados da Arena Joinville, a sexta-feira não lembrou em nada as outras cestas que antecederam os jogos do Jack. Com apenas dois pontos em 12 disputados, o tricolor está na vice-lanterna do campeonato catarinense. Nesta sexta, uma reunião a portas fechadas foi realizada com o presidente Márcio, o técnico Miglioli, o diretor de futebol Nelio Martinelli e o gerente de futebol Nazareno Silva. O assunto? Rendimento. Como todos foram embora, sobrou para Nazareno Silva explicar a situação e o que será feito. Cobrando o momento, o que está ocorrendo, qual a visão que a gente tem por estar mais perto do grupo no dia a dia, do Gonzaga por estar à frente do grupo no comando do trabalho, passar o que está sentindo, e o tipo de resposta ainda espera que o grupo dê. E dentro dessa conversa a gente foi repassado. O momento, a equipe realmente não tem conseguido dar uma resposta em pontos que se esperava. Fez alguns bons momentos de jogos dentro dessas quatro partidas. Temos que citar o jogo do Figueirense, o primeiro tempo da partida de Ibirama, como dois bons jogos, deixando para trás até o do Marcinho e o do Camboriú. Mas o que a gente tem é que o grupo está tentando, está buscando acertar. A gente entende que as mudanças bruscas, em torno de quatro a cinco, da formação que vinha do brasileiro para cá, ainda é o responsável por isso e trabalhar. O presidente espera que nesse próximo jogo aí a equipe dê uma resposta positiva ou que a resposta passe a ser aquela que a gente pode tomar como um ponto de partida para qualquer outra novidade. O treinador Gonzaga Milholli desceu mais cedo, não deu entrevista, mas na sua passagem pela sala de imprensa brincou. Estou pendurado com dois amarelos e domingo tem jogo em Blumenau. Sobre a situação do comandante, que é funcionário do clube, a diretoria respondeu. Logicamente, mais um resultado negativo, é um fardo bastante pesado, até para o próprio Gonzaga. Como profissional, como funcionário do clube, ele está cumprindo uma missão determinada a convite da diretoria. Da mesma maneira como se o convite for para retornar à função anterior, ele sabe que quando assumiu veio nessa condição. E a gente sabe que mais um jogo, o modo de dizer mais um jogo, menos um jogo, na questão do nosso planejamento. Se vier com resultado positivo, a gente consegue trabalhar com mais tranquilidade até o próprio planejamento de reformulação. Ah, e domingo tem jogo. Mais um em Blumenau, às 19h30, diante do Metropolitano. E tudo indica, sem muitas mudanças. E tudo indica, sem muitas mudanças.